... e ameaçado a vítima, para paritar que se conheciam, ele chegou a abraçar as mãos. Eles caminharam cerca de 15 minutos em direção ao bairro da... ... vários endereços tentando prender o suspeito. Informações, procurar a delegacia de Casa Amarela, pode ligar também para o vítima de denúncia 3421-9695. Você presta atenção nesse cidadão aí, porque ele saiu da cadeia, autorizado pela justiça, porque a lei é assim, para voltar. No meio do tempo aí, ele não voltou e estuflou a moça. Os moradores da rua São João Batista já vêm a transcorrer e enviaram esse vídeo aí pelo nosso batizado, para mostrar a situação do local, reclamas e a prefeitura não vêm fazendo a coleta do lixo e a franjeira acumulando, acumulando. Em nota, a prefeitura de unida ressalta que a coleta de lixo passa diariamente nos bairros da cidade em horários pré-definidos pelo calendário. Uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos vai ser deslocada para o local para fazer a retirada desses indúrbios. Você vai ver daqui a pouquinho a prisão do cara que roubou os idosos de cada forma. Esse assalto foi todo filmado por cêmaras de segurança. É o protesto dos motoristas de aplicativo. Novidade aí sobre a reunião, Maicon. ...em restrição, que todos os motoristas de aplicativo possam circular livremente nas 15 cidades da minha metropolitana do Recife. Uma vez que vão ter representantes de outras categorias e também o variador Jorge Caderal não tem nenhum tipo de isonomia, que não tem nenhum tipo de isonomia, que não tem nenhum tipo de isonomia, que não tem nenhum tipo de isonomia. Já lembra? A polícia bateu primeiro aqui. Acompanhe-se. O feirante foi preso através de um mandato de prisão preventivo e precisa ser amparado. A delegacia de Nilson, que já tinha passado pela polícia... ...eia para alimentar o superfície. Ele comete o mesmo crime agora. A indústria deixou o meu compasso. A polícia faz isso. Isso é o tempo. ...e o depredente, por favor. ...e o depredente, por favor. Olha o vento. Volta aqui. ...e o depredente, por favor. ...e o depredente, por favor. A adolescente foi enviada para a delegacia de Galenus e seguiu hoje. Como é que não tem que ir para correr? Se eu vou deixar o abril, não tem que ir para passar.